Olá internautas, estamos em Fulham, Londres, e esse estádio eu queria conhecer muito. Olha só a tradição das casas, lindo, bairro residencial, e logo aqui o estádio do Fulham. Alguns falam Fulham, mas o Brasil adota Fulham, é o que a gente fala. Então tem a tradição das casas, dia de jogo deve ser uma loucura realmente, e aqui o estádio do Fulham. Com toda essa aparência realmente histórica, preservaram isso, temos a fachada, aqui entram os torcedores, muito legal. E dia de jogos, os jogadores entram aqui. Eu lembro, tem imagens na internet, da colocação de grades, para os torcedores não se aproximarem muito, mas não tem como. E ali já está o próximo jogo, Fulham e Luton Town. Aqui entram os jogadores. Aqui a estátua de John Waynes, um dos maiores ídolos, o maior ídolo, né? Porque para ter uma estátua no estádio, de tantos jogadores que já defenderam o clube, ele é um ídolo especial, o maior de todos. Portão de entrada, olha só que loucura. E o torcedor tem que entrar aqui. Portinha, não tem jeito. É por aqui mesmo. Já com o tour comprado, aqui na loja do Furra, 25 libras cada ingresso. Então vamos começar agora com a equipe do Fulham para conhecer o estádio por dentro. Olá, sou o Pedro, sou de Portugal, trabalho aqui no Fulham e bem-vindos a todos do Fulham. Agora estamos chegando nas arquibancadas aqui do estádio do Furra, das cadeiras pretas, né? O clube é preto e branco e está aí, histórico estádio. Aqui a parte antiga do estádio, 1960, são as cadeiras de madeira. Depois, quando começou a entrar na Premier League, teve a exigência das cadeiras de plástico reformar e melhorar o estádio. Mas aqui é a parte antiga. Avião passando, tudo muito próximo, olha só. Aqui o torcedor veja uma proximidade com o gramado. Vamos ali, vamos ver bem pertinho. Aqui o torcedor fica pertinho dos jogadores, batendo o escanteio. Um visual fantástico, muito próximo. Fica um caldeirão esse estádio. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que os jogadores entram por aqui e aqui se dirigem para a parte do vestiário. Então essa parte aqui antiga está bem preservada. Aqui é o espaço para a diretoria do Fulham, aqui e ali para a diretoria visitante. Lembrando que o Pelé jogou aqui em 1973, nesse campo. Única vez, primeira vez pelo Santos Futebol Clube. Foi 2x1 Fulham, Pelé fez o gol do Santos. Por isso tem uma homenagem para ele aqui. Agora vamos então para o vestiário e o vestiário do visitante. Depois do vestiário visitante, vamos para o vestiário do Fulham. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é o palco para quatro brasileiros que jogam aqui no Furran. Carlos Vinícius, Rodrigo Muniz, Andréas Pereira e William, ex-Corinthians e Chelsea. O William também está aqui, renovou e permanece defendendo o Furran. Finalizando, portanto, o tour nesse estádio icônico, histórico e aqui os troféus também do futebol feminino. Porque o Furran é uma referência no futebol das mulheres. E na Premier League hoje, como seu integrante, tem ano que cai, tem ano que sobe. É um time ioiô do futebol inglês, mas é muito respeitado e tem uma grande história. Muito obrigado, pessoas, por estar visitando nossa casa em Craven Cottage. Nós queremos te ver muito logo. Obrigada. Um abraço para o Brasil. E aí Um abraço para o Brasil. E aí Um abraço para o Brasil. E aí Legenda por Sônia Ruberti